No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando para vocês como que a gente aciona uma fechadura elétrica, utilizando aqui um teclado connect senha da ICP, utilizando aqui também duas fontes. A alimentação dessas fontes, elas são alimentadas em tensão alternada que vai de 90 a 240 volts. A saída dessas fontes são em 12 volts, tensão contínua. Então o nosso teclado connect senha e a nossa fechadura elétrica, eles são alimentados na tensão de 12 volts. Então uma dessas fontes aqui nós vamos utilizar para estar alimentando nossa fechadura elétrica. A outra fonte nós vamos estar utilizando para alimentar nosso teclado connect senha. Nós vamos fazer essa ligação na prática e está mostrando aí para vocês. O teclado connect senha, como vocês percebem que tem cinco fios, sendo esse fio vermelho e esse fio preto, esses dois fios, a alimentação do nosso teclado. Então nós vamos estar ligando uma das nossas fontes aqui no nosso teclado connect senha, nesses dois fios. Nós vamos estar alimentando nosso teclado, utilizando uma dessas fontes aqui. Nós temos aqui mais três fios, que são os fios de comando do nosso teclado connect senha. Nós temos aqui o fio comum, que é esse aqui, o fio violeta. Nós temos aqui o fio cinza, que é o normal aberto. E o fio azul, sendo o normal fechado. Para essa ligação que a gente vai utilizar, vai fazer aqui, nós não vamos utilizar esse fio azul, normal fechado, a gente vai estar isolando ele, não vai ligar nada nele. Nós vamos estar utilizando aqui somente o fio violeta comum e o fio cinza normal aberto. Então nós vamos estar alimentando aqui nosso teclado connect senha, com essa fonte aqui. Está mostrando aí para vocês, na prática, isso daí. Então aqui a gente já fez a alimentação do nosso teclado connect senha, já fez essa ligação. O fio positivo da nossa fonte, a gente ligou aqui no positivo do nosso teclado connect senha, que é o fio vermelho. O fio negativo da nossa fonte, nós ligamos aqui no fio preto do nosso teclado connect senha. Então está alimentado aqui nosso teclado connect senha. Nós vamos estar passando uma fita isolante, está dando sequência aí na ligação. Lembrando que nós temos aí no canal um vídeo onde a gente mostra como vocês identificam aqui o negativo e o positivo da sua fonte aí. Vamos estar isolando e mostrando aí para vocês como funciona isso daí. Então aqui a gente já isolou os fios de alimentação, já está alimentado nosso teclado. A gente vai utilizar esta outra fonte aqui. Vamos pegar o positivo desta fonte, desta outra fonte. A gente vai ligar no comum, que é o fio violeta. Então a gente vai fazer essa ligação aqui do positivo da nossa outra fonte, no comum, fio violeta do nosso teclado connect senha. Feito isso, nós vamos sair aqui no normal aberto, que é o fio cinza, com um retorno, mandando aqui para um dos fios da nossa fechadura elétrica. Nós vamos fazer essa ligação e está mostrando isso aí na prática para vocês. Então aqui já está feita a ligação, como eu disse para vocês. O positivo da nossa fonte, a gente ligou aqui no fio violeta, entrando no fio violeta aqui, que é o comum do nosso teclado connect senha. A gente saiu com um retorno no fio cinza, normal aberto, mandando aqui para um dos lados, um dos fios da nossa fechadura elétrica. Sobrando aqui o negativo da nossa fonte. Esse negativo nós vamos ligar direto no outro fio aqui da nossa fechadura elétrica, concluindo aí a ligação. Agora a gente vai isolar os fios e está mostrando isso aí na prática para vocês. Então aqui a gente já isolou os fios ligados. Agora a gente vai precisar de um filtro de linha para estar alimentando aqui nossas fontes. A gente vai posicionar nosso filtro de linha para estar ligando nossa fonte e mostrando aí para vocês na prática como que funciona essa ligação, esse comando aqui que a gente acabou de ligar para estar compartilhando aí com vocês. Então a gente já posicionou o nosso filtro de linha, já fez as ligações aqui das duas fontes. A gente vai estar testando isso aí na prática. O nosso teclado connect senha já está feita a configuração aqui no modo pulso. Então, como eu disse, ele está programado aqui no modo pulso. O nosso teclado connect senha você pode estar programando ele em modo pulso ou retenção. A gente tem aí no canal também um vídeo onde a gente mostra como que faz essas configurações. Então vamos digitar a nossa senha aqui de usuário. Vocês vão ver que vai acionar a saída do teclado connect senha, acionando também a nossa fechadura elétrica. Vocês ouviram o barulhinho aí da nossa fechadura elétrica. De novo para vocês verem. Então é uma ligação bastante simples que a gente está compartilhando com vocês. Nós vamos abrir a tampa aqui da nossa fechadura elétrica para vocês verem melhor isso daí. A gente abriu a tampa aqui da nossa fechadura elétrica. Vamos estar acionando ela para vocês verem como que funciona isso daí. Acionou a nossa fechadura elétrica. Mais uma vez. Então essa é uma ligação aí onde a gente utiliza duas fontes para estar fazendo esse tipo de comando aqui como a gente fez aí no passo a passo para estar mostrando para vocês. A gente tem um vídeo aí também no canal onde a gente faz essa mesma ligação utilizando apenas uma fonte. Então é um vídeo rápido, mas eu espero ter ajudado vocês. curta, compartilhe, deixe seu like e se inscreva aí no canal para estar incentivando a gente a trazer mais vídeos como esse aqui para vocês.